A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo Você sabia que tem muita gente que não é abençoada Porque não está preparada para ser abençoada Porque o Senhor conhece o coração Tem gente que se Deus abençoa, ele empina o nariz Ele sai pisando em todo mundo, ele se acha maior que todo mundo Fala para quem está do seu lado assim, não é sobre você Não é sobre o seu dinheiro Não é sobre o seu título Não é sobre a sua posição Não é quão famoso você é Sabe quem que a gente é sem Deus? A gente não é nada A gente é um lixo A gente é miserável É a misericórdia dele sobre a nossa vida A misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos Não queira roubar de Deus a glória que é de Deus Tudo que Satanás quer é inflamar o seu coração com orgulho Mas nessa noite, se você pode, no meio dessa multidão Jogue os dois braços para cima Estufa o seu peito E canta a Deus na